Dini, eu acho que ela é a... Maria Regina? O que você está fazendo aqui? Mãe! Meu nome agora é Bellatrix Gaspar. Fui Zona, agora sou Zona. Vinde as minhas criancinhas! Mãe! Quanto tempo! Deixa eu ver... Quieta menina! Deixa eu sentir seu astral. Eu sou Carmen Maura. A mãe dessas crianças. Como vai? Elas são adoráveis. É, são! Lita! Natasha! É você! Você também! Eu sou! Eu sou! Ai de mim que eu sou assim. Romântica. Assim. Romântica. Ai, 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 ai. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Aplausos! 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 Aplausos!